Olá, um ótimo dia para você. Quarta-feira, 1º de junho, começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Nós vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Paola de Orte, que tem as informações desta manhã para a gente. Bom dia, Paola. Bom dia, Jaime. Olha, Jaime, o presidente Michel Temer participa daqui a pouco da cerimônia de posse de novos dirigentes de cinco instituições. Gilberto Occhi na Caixa Econômica Federal, Maria Silvia Bastos Marques no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Pedro Parente na Petrobras, Ernesto Lazardo no IPEA e Paulo Caffarelli no Banco do Brasil. A cerimônia acontece daqui a pouco, às nove e meia, aqui no Salão Oeste do Palácio do Planalto. Vários parlamentares já chegaram para a cerimônia, as pessoas já estão vindo para cá, o ministro da Fazenda também deve comparecer a essa cerimônia. E a gente confere agora o perfil desses novos dirigentes. Para o cargo de presidente do BNDES, assume a economista Maria Silva Bastos Marques. Como administradora pública, ela já atuou como diretora no próprio BNDES e presidiu a Companhia Siderúrgica Nacional, além de ter sido secretária da Fazenda Nacional do Rio de Janeiro. Na presidência do Banco do Brasil, assume Paulo Rogério Caffarelli. Ele é formado em Direito com MBA em Direito Societário e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas e mestrado em Gestão e Economia de Negócios pela Universidade de Brasília. Ele ocupava o cargo de diretor executivo da Companhia Siderúrgica Nacional, onde também era diretor executivo de relações com investidores. Caffarelli começou a carreira no Banco do Brasil e lá permaneceu por mais de 30 anos em diversos cargos da diretoria executiva. Pedro Pullen Parente já foi ministro de Estado entre 1999 e 2002. Parente também foi membro do Conselho de Administração da Petrobras entre 1999 e 2002 e presidente do Conselho a partir de março de 2002. Atualmente, ele é membro do Conselho da SBR Global, além de ser sócio-diretor do grupo de empresas Prada de Consultoria e Assessoria Financeira. Ele também é presidente do Conselho de Administração da MBIF Bovespa desde março de 2015. Gilberto Oc é formado em Direito com pós-graduação nas áreas de Finanças, Mercado Financeiro e Gestão Empresarial. Funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal, exerceu as funções de gerente de mercado no Espírito Santo, superintendente regional em Sergipe e em Alagoas, foi ainda superintendente da região Nordeste e vice-presidente de governo. Oc também foi ministro das cidades e da integração nacional no governo Dilma Rousseff. E Ernesto Lazado, que será o novo presidente do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, é administrador e economista, é professor da FGV e já foi secretário de Planejamento e Economia do Estado de São Paulo. Jaime? Olá, muito obrigado pelas informações ao vivo, direto do Palácio do Planalto. E ontem o presidente interino Michel Temer se reuniu com líderes da base aliada. Eles discutiram projetos de interesse do governo que precisam de aprovação no Congresso Nacional. Um dia de articulações políticas em Brasília, tudo com o objetivo do governo aprovar projetos estratégicos no Congresso. No começo da tarde, o presidente interino Michel Temer participou de um almoço com líderes de partidos da base aliada na Câmara dos Deputados. De acordo com o secretário de governo, Gedel Vira Lima, a base está unida. Temos certeza que vamos aí, sob o comando do líder do governo, dos líderes da base, da Câmara, colher mais uma vitória em relação à questão da Dru, que está tramitando desde julho do ano passado, sem votação. Nós vamos votar e vamos para o Senado obter também lá uma vitória importante nessa matéria, que é fundamental para essa rearrumação da economia. A desvinculação de receitas na União permite ao governo fazer a execução do orçamento de forma mais livre. A proposta que está na Câmara prevê que essa execução chegue a 30% das receitas do orçamento e o mecanismo se estenda até 2023. Como é uma proposta de emenda constitucional, precisa de duas votações com 308 votos a favor na Câmara e 49 no Senado em cada uma das votações. Michel Temer também se reuniu com o ministro da Justiça e com os secretários de Segurança Pública de todo o país. No encontro, foram discutidas medidas para o combate à violência contra a mulher. A reunião ocorreu dias depois que uma adolescente de 16 anos foi estuprada por mais de 30 homens no Rio de Janeiro. No encontro, o presidente interino Michel Temer, o ministro da Justiça Alexandre de Moraes e os secretários de Segurança dos 26 estados e do Distrito Federal discutiram soluções para acabar com a violência contra a mulher. Temer lembrou que durante sua gestão como secretário de Segurança Pública de São Paulo, criou a primeira delegacia da mulher do país. E afirmou que o combate à violência contra a mulher deve ser uma ação conjunta. Nós todos estamos preocupados e preocupados que estamos, devemos trabalhar em conjunto para, se não eliminar, pelo menos minorar este mal que afeta enormemente a nossa sociedade. O presidente também disse que devem ser apresentadas medidas efetivas e imediatas para acabar com a violência. Ele também anunciou a criação de um setor para coordenar ações de combate aos crimes contra a mulher. O núcleo de proteção da mulher vai ser diretamente ligado ao Ministério da Justiça, com representantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública, da Secretaria das Mulheres e da Secretaria de Direitos Humanos. Também vão participar representantes de secretarias de segurança. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, anunciou a criação de um cadastro nacional de medidas restritivas, o repasse de recursos para remunerar policiais que vão trabalhar em horários de folga no reforço do policiamento e do efetivo das delegacias da mulher e a criação de um protocolo único para atender as mulheres vítimas de violência. Nós vamos fazer uma metodologia única e a partir disso o ministério vai auxiliar as polícias locais. Nós vamos utilizar a verba que pode ser utilizada seja para a Força Nacional, seja nós apresentarmos e colocarmos esse dinheiro diretamente para as polícias dos estados. Vamos assinar convênios, assim como São Paulo tem a DGEM, a DGEC, o Rio tem também, quase todos os estados têm a possibilidade do estado comprar um período de descanso do policial. Esse período, parte desse período e parte do efetivo, quem vai fazer o convênio e pagar será a União mais direcionado ao combate à violência doméstica. Segundo os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, em 2014 foram registrados mais de 40 mil estupros no país. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública faz a ressalva de que, em média, apenas 35% dos crimes sexuais são notificados. Já o IPEA mostra que mais de 70% dos estupros são contra crianças e adolescentes e também que 70% são cometidos por parentes, namorados ou amigos da vítima. O ministro Alexandre de Moraes anunciou ainda aos secretários de Segurança os nomes de três futuros gestores de pastas ligadas ao Ministério da Justiça. Na Secretaria de Direitos Humanos deve assumir Flávia Piovesão, na Secretaria de Políticas para Mulher, Fátima Pelais, e na Secretaria Nacional de Segurança Pública, Celso Perioli. Nós ficamos por aqui, voltamos às 10 horas com o próximo Boletim de Notícias do Governo Federal ou, a qualquer momento, com outras informações, com a transmissão da cerimônia lá no Palácio do Planalto. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto